Orlando comprou um apartamento na planta em novembro de 2010. A entrega seria feita em julho do ano passado, mas até hoje ele não recebeu as chaves do imóvel. Pago uma taxa de evolução dessa obra desde 2010, a qual até hoje contabilizei 21 mil reais. É mais um outro absurdo, considerando que essa evolução da obra, em nada, ele é debitado no meu financiamento da caixa. Assim como Orlando, muitos consumidores enfrentam problemas depois de fechar o negócio. 80% das queixas recebidas na Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais são de atrasos nas obras. Além da demora na entrega, a associação também recebe reclamações sobre cobrança de taxas indevidas e perda do imóvel pelo atraso nas prestações. Só no mês de julho deste ano, por exemplo, foram registradas cerca de 400 ocorrências. Mesmo após fechar a compra, os consumidores têm direitos que, se forem desrespeitados, podem ir parar na justiça. Para evitar esses prejuízos, existe uma legislação que regulamenta o sistema financeiro para aquisição de imóveis. Mesmo com uma legislação que ampare o consumidor, é importante tomar alguns cuidados antes de assinar os papéis da compra do imóvel. Fez o financiamento? Recorra a pegar o menor valor possível pelo menor tempo possível. Se conseguir, no final do ano, com férias, com 13º, reduzir parte da dívida, vá antecipando a dívida. E nos casos de construtora, a gente sempre orienta que faça uma pesquisa nos empreendimentos que já estão prontos. Eu vou comprar um imóvel da construtora A, visita aqueles empreendimentos que já foram concluídos, conversa com moradores, verifica o grau de satisfação, se o consumidor teve aquilo que comprou, se foi entregue no prazo, se teve alguma surpresa positiva, negativa, que é uma forma interessante de a gente analisar o histórico daquele que está nos vendendo. E aí Obrigado.